Mas enfim, chega nesse assunto, gente. Pelo amor de Deus. Ó, e tem gente querendo ir pra lá, mas o clube não quer. Porque o Ajax rejeitou uma oferta de 90 milhões de euros pelo Anthony. É, acho que aí deu um passo maior que a perna, né? Todo mundo concorda que é uma loucura, é isso? 80 já dava pra aceitar. Bom, primeiro o quê? O Ajax já tinha se pronunciado falando que... Eu esqueci que eu morei nos Estados Unidos ainda, moleque. Olha isso. É verdade. É, mas tudo se... Ah, não, mas de qualquer forma é uma mudança. É isso! Não, é bizarro, é bizarro. Não, sim. Demorou, cara. O cara foi lá fazer um intercâmbio e voltar. Ele foi com data de volta. O mesmo tempo que o Di Maria ficou em... Eu não entendi onde é que tá a graça, que eu tô procurando aqui a graça da parada e não tô achando, porque não tem nada a ver o cu com as calças. O Di Maria foi trabalhar, porra. Tu foi ser playboy nos Estados Unidos, caralho. Qualquer coisa, formiga. Era só eu voltar pra casa. Entendi. E foi o que aconteceu, né? Exatamente. Nessa vida mole e tranquila. A diferença é que você foi e você não tava com raiva da cidade que você ficou, né? Você saiu de lá... E fechando o Di Maria era só voltar, era tranquilo, pô. Imagina se eu fosse milionário. E ele não foi só ser playboy, não, tá, formiga? Ele foi ser campeão, single e doubles. Be campeão. Be campeão. Playboy. De que que ele foi ser campeão? De tênis. Be campeão, single e doubles. Meu... Agora imagina se meu pai fosse o Di Maria, moleque. Cara, mas olha só, vamos lá. Vamos voltar ao assunto do Antônio aqui, que é mais interessante. Irmão, o bagulho é o seguinte. 90 milhões é bizarro recusar. Não, eu tô botando as figurinhas que eu vou roubar. Não, tá bom. É muito dinheiro, gente, pra recusar. Cara, é muito dinheiro e eu, vamos ser sincero, deu o passo maior que a perna, irmão. Dito que assim... Foi merda o Ajax. Ajax fez merda. Vai ficar com o cara insatisfeito e recusando uma grana. O planejamento é... Vou segurar, porque na Copa ele pode valorizar, mas, pô, se valorizar vai vender por quanto? 120? Vai ficar de 30 milhões de euros? É isso? Porque, pô, não faz sentido, mano. Eu acho que eles estão pensando o seguinte, é o time da Premier League que tem dinheiro para um cacete e a gente vai tirar o máximo que a gente pode. Pô, já tá tirado o máximo, pô. Porque assim, já estão falando que o United vai oferecer 100 agora. Mentira. Sim? Pô, o United sou eu no mercado, né? Um tremendo de otário, pô. Não é possível, gente. Que isso, cara? O United sou eu entrando no Uber e falando no motorista, amigo, eu vou ter que voltar. Você se incomoda? Aí o cara, não. Vamos lá. Óbvio que não, porque eu vou ganhar o dobro do que você tá fazendo. E o pior que eu falei assim pra ele, porque, tipo assim, no Uber, o motorista tem a opção de, por exemplo, botar corridas pra Zona Sul pra poder rodar por lá. Aí eu ainda fui e falei pro cara, eu falei, amigo, tu botou alguma coisa pra ficar pela Zona Sul? Porque eu acho que vou precisar voltar pra Tijuca. Aí ele, não, pô. Aí eu falei assim, tu se incomoda de voltar então? Ele falou, não, não me incomoda não, beleza. Aí na hora de descer eu falei, pô, irmão, obrigado, foi mó pelo tour aí, não sei o quê. Aí ele falou, eu também de volta. Cara, é o meu trabalho, fica tranquilo. Assim, em outras palavras. Irmão, eu só ganhei dinheiro tranquilo aqui. É, nas costas de um otário, né? Aí nas costas de um idiota. Cara, tu deu sorte, viu, pegar um motorista com esse nível de educação e compreensão aí, porque normal não seria isso, né? Ah, não sei também. Porque no fundo, cara, não dá nada na vida do cara, porque se ele não fosse a minha corrida, ia ser outro cara, entendeu? Tipo, ia ser outra pessoa pedindo corrida pra ele. Mas faço garantir que o cara que já tá lá, tá ligado? É. Mas enfim, eu sei que eu achei essa estratégia do Ajax meio loucura, tá? Mas se o Neto vai fazer propósito de 100 milhões de euros, aí o Ajax é certíssimo. Sim, você ou o Antony, tu estaria boladão? Muito. Tu não? Tipo assim, revoltado. Eu não sei, eu não sei. Eu não. Segundo a tese do certeza, não, porque ele já vai ficar num lugar que ele ganha bem, é suave, foda-se qualquer decisão, porque o dinheiro fala mais alto e ele tá tranquilo. Se ele decidir, a decisão seria tranquilo, Fomigo. Acredito nisso. O que, tipos? Se ele não sair agora, ele sai daqui a um ano. Pra outro clube gigante. Pô, então, mas a parada... Mas futebol é foda, gente. É time, cara. Às vezes vem uma lesão, o cara vai mal, o Ajax se desmontou inteiro, cara. Aqui, se o Ajax era elep aí, não sei o que, não existe mais. Inclusive, um dos motivos da recusa do Ajax pela proposta milionária é justamente isso. Eles falaram que já perderam jogadores demais na janela e que estão com medo de não ter mais a mesma força no Campeonato Nacional. Ainda mais que a janela tá fechando, né? Então, trazer alguém agora fica muito em cima da hora. Então, realmente, faz sentido não só o financeiro recusar a proposta. Mas, sei lá, eu ficaria muito puto e eu acho que pode ser, sim, uma decisão que prejudique o Antony, cara. Que aí não é lamentar porque o Ajax, né, que tá tomando essa decisão. Porque, pô, sei lá, vai que o Brasil vai... Beleza, falando de cá, vamos só falar que o Antony vai mal na Copa. Vamos supor que o Antony vai muito mal na Copa. Que a gente seja campeão, ex e tal, mas o Antony vai muito mal na Copa. Cara, isso aí dá 455 milhões de reais. É muito dinheiro, cara. E assim, dá pro Ajax cair na fase de grupos, tá? Liverpool e Napoli no mesmo grupo. É, então. Então, tipo assim, dá pra acontecer, sei lá. É, esse grupinho tá de lado. Olha, calma aí. Não é assim, não. Então, assim, sei lá, cara. Vai ficar em último no grupo e não ir nem pra Europa League, viu? E o Antony, se o torcedor de São Paulo, eu estaria desesperado com o Ajax. Que vai pingar um cascalho legal pro Tricas, hein? Cara, mas será que vão ser 100 milhões de euros, cara? É loucura, filho. O Flamengo vai ganhar o dinheiro aí também dos 300 contê-lo pra que tá? Ah, mas do 10 milhões de reais. Ah, besteira. Peraí, mano. Peraí, as maiores vendas de... Ah, isso que eu ia falar. Esse pai, ele pega top 5, hein? Se for por 100, talvez ele... Não, peraí, vamos lá. As maiores vendas da história. É, eu lembro que acima de 100 tem Bale, Cristiano Ronaldo pra Juventus, Neymar... Cara, eu acho que é Neymar, Mbappé, Coutinho... Mbappé, João Félix... Pogba tá nesse bolo aí, eu acho, Pogba tá, né? João Félix que era um bolo. Neymar... Neymar é o primeiro? João Félix... Neymar é o primeiro, 222. Neymar... Cara, se o Antony for... Não, ele não pega esse top 5, não. Mas ele fica... Porra, cala a boca. Ele fica ali em décimo terceiro. Aí que deu uma bagalizada lá, o 100 milhões. O Bale gostou do 100 milhões. O Griezmann também? Vou falar o top até chegar no Antony. Neymar, 222. Mbappé, 145. Coutinho, 145. João Félix, 126. Griezmann, 120. Griezmann, 117. Lukaku, 115. Aí tem vários... O Dembélé, 105. Pogba, 105. Bale, 100. 0.8. Aí CR7, 100. Hazard, 100. CR7 de novo. Aí 94. Ele ficaria acima do CR7, saindo do United pro Real Madrid. É uma loucura. Cara, o Belo tem a mão abençoada, viu? Tirou o Brasil dourado de 58. Olha lá. Com o Pelé, Garrincha e os caralhos, ó. Tem as minhas aqui, só lixo. Só que esse aqui é mais um que vai... Pô, abri três pacotes ontem pro amigo lá no bar, moleque. Meu Deus, não tirei ninguém, cara. Tipo assim, todo mundo tirou brilhante, não tirei ninguém. Impressionante. Nem um cara maneiro, tá ligado?